Gabriel Tinez De amor, de amor, não Fecha a janela, tranque a porta, liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação, é um tesão te ver assim Toda pra mim, amor E trago o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Luísa em Maurício Fecha a janela, tranca a porta, liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu E sem nação de excitação, é um tesão te verá assim Não dá pra mim, amor E joga o vinho todo no seu corpo E chama pra eu ir tirando aos poucos Eu sou ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro E pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo E vai fazer amor comigo Aê, GD! Aê, Luís e Maurílio! Aê, Luís e Maurílio! Aê, GD! É o seu, cara!